Fala galerinha, fala galera de todos os países, como é que vocês curtiram esse vídeo aí, eu quero 100 milhões de likes, 100 milhões, se inscrevam rapaz, rapaziadinho, galera, eu vou jogar modo ranqueado, não, se inscreva aí, se inscreve essa minha roupa, e eu tenho um monte, 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 eu tô prato, um, 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 eu tô prato a dois, prato a três, entendeu? Então, é só Free Fire, rapaz, rapaz, gente, aqui nós sempre jogamos Free Fire, sempre, 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 aqui no meu mundo é só Free Fire, rapaz, 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 eu vou lançar um papel, todo mundo fala que eu sou Gold, mas eu não sou Gold, eu sou o melhor do texto, jogando Free Fire, então, eu vou colocar aqui, só o cabelinho do rato, esse aqui, troquei por diamante, uma sopa, tenho essa, tenho essa, 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 e essa, esse daqui é por mulher, que é short, não, não tem muito short, então esse short eu vou colocar aqui, essa calça aqui, essa calça aqui, essa calça aqui do doido, essa calça, eu vou com short pra combinar, aqui ó, mestre, vou colocar isso por algumas coisas ruins, vou jogar uma dor ranqueada, e eu, aqui ó, e eu tô prata, já tô 2, né, prato 2, vou pro prato 3, e tava 1, já tô, prato 2, Dois, ok? Meu rapaziada, tem gente me chamando pra um medo, que se trate não existe, tu tem alguma ётся aqui pra outrosole, óima essa raninha, né, quebradinha? ÉCapit Truj例anda caramba assim, prenda o... Vada, Eu vou jogar com a squad não, porque eu quero jogar sabe o que é? Eu quero ir pro prata quarto, não voltou pra me jogar no lugar, deixa eu entrar lá na quietíssima e aí rapá, eu só tinha essa bagunça, essa bagunça, vou sentar aqui, vou sentar aqui, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar. Tá carregando rapá, que frio, só bagunça, cada mundo é diferente. E se o dia ele ver, bota a chata pra subir. E aí muita mané molência, descer na sequência, quica na sequência. Vamos quebrar tudo, não para de acabar. Música É isso, G.I.D.V. E aí E aí Ah, o que é civil? Ah! Não, eu não ia cair agora, não. Sempre cair aqui. Eu boto ele cair aqui, ó. Cair aqui, ó. Cair aqui, ó. Não para de ligar, ó. Meu Deus. A faca era de ver que eu estava a falar com ela. Mãe! Deixa eu tomar essa parte de olho. O bagulho é muito gípsio. O bagulho é gípsio. 19 não combina com 1 não é 20. O bagulho é o seguinte. 19 não é 20. Por causa que ainda tem 1. O porém... 19 não é 100. Achei desde que te seguida. E aí... Tantas coisas aqui, vamos botar, 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 deixa o platinho cheio da pedra. E vai botar, botar, botar. E vai pegar o esponjo. Que bacana, cabine. Que bacana, cabine. Que bacana. 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 O que é que eu vou fazer? Nossa, nossa. Não comece. Peguei demais. Olha, cadê a tapioca? Vem que tem. Se não vir, não tem. Se tu não quiser, amém. Calma, brabo. Calma, brabo. Cadê, 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 cadê? Onde que é? Ai, caralho. Pula, 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 pula do merda. Pula do merda. A internet tá ficando bem. Oxe, como eu voltei daqui? Eu voltei pra cá. Um pouquinho. A internet aqui tá cruzada. Tá travando. Ai, caramba, safe, louco. Eu tô moscando aqui. Eu sei que pode pegar eu. Ai, depois eu vou morrer. E é só bagunça. E eu vou embora daqui. Porque eu não quero ficar aqui, não. Eu não fico com os dedinhos. É quem? Tá ali. Eu tenho que ficar ligado aqui porque eu não posso bater. Olha a tapioca. Cada um é cinco mangos. que eu tô superando政府. Um. Você tem que ficar lá. Tô, elevada. Entendido pra cá. Comv grozada de praia. Ó. Tô! E aí? Matava, doido. Não ganhei nada. A pão, Dídrico. Traz uma bolacha. O bagulho é o seguinte. Dezenove não é vinte. Por causa que ainda tem porém. Dezenove não é cem. Tem um bagulho que tu não vê. Dezenove não é mil. Automaticamente. Quando ele escuta. Dezenove não é vinte. Por causa que ainda tem porém. Dezenove não é cem. Mas tem um bagulho que tu não viu. Dezenove não é mil. Niu… gonna a mão. ta cama de leão. ta cama de leão. Ta cama de leão. Tomou, 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 só tomou, tapa na cara, saiu de correndo. O Bruno chegou e a pessoa vai começar. Cês tão morrindo, pode sentar sem parar. Rapaziadinha, agora até agora eu morri, não tô matando ninguém, porque eu tô com vontade, né? Mas agora, só vai gozar. Agora eu mato o dedo da porra. Pai, senha, senha, pobre, só de sonha, sonha. Sou de todo mundo e todo mundo é melhor. Sou de todo mundo e todo mundo é melhor. Tum, 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 tum. Tum, 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 t Deixa eu ver o que tá peidando com fita. É só bagunça. Vai, Fih, para de bugar. Bugando. Que amas são essas? É as amas que nós precisamos, tá? Oh, eu não compro nada, não. Ah, tá aqui as amas. Isso aí é só bagunça. Calma, 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 calma. Não é hora, não. Tô mó raiva quando a pessoa liga. Tô vendo que eu tô jogando. O que é esse cara? Ah, eu pensei que era eu. Vou ver a faixa. Poxa, eu não entendi, não. Agora que eu não entendi mesmo, não. Agora, cadê minha mãe? Que eu não tenho nenhuma alma. Que eu não tenho nenhuma alma. Que casa é essa? Eu não tenho nada. Ah, não. Não precisa de alma. Tá caindo, brava. Mano, nós já tá com 15. Chapo分 af. Mas quantos estão aí? O que é esse cara? Até se eu chorar do é? É isso que disso eu derrubando. K Davó How it meters de manufrução do silêncio e dingue. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.